Galera, olha lá, ó, o que que tá tomando água? A nossa presa, exatamente. Vamos chegar na mãe aqui, vou tentar pegar ela, vamos lá. Eu tô indo aqui em rumo à construção dos humanos, então vou aproveitar e fazer um lanchinho. Aí, ó, 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 toma, peguei. Caraca, errei, velho. Ah, vai atrás, vai atrás, pega, pega, pega. Volta aqui, volta aqui. Caraca, tá me dando olé, velho, peguei. Aê, ah, consegui capturar o meliante. Quase escapou, quase. He, he, buai. Eu sei que a construção humana, ela se localiza perto dessa estrada. Eu vou seguindo ela aqui, com essa carcassinha na boca, muito bom. Já devoro ela daqui a pouco. E vamos indo, meu objetivo é chegar lá. Vamos explorar um pouco. Vamos ver, os humanos acabaram... Nossa, ó, um drill aqui do nada. Isso, sai correndo, drill. Sai da frente que o trem bala não para. Tem que atropelar até. Isso, vai pra lá. Beleza. É por aqui, eu acho que eu já devo estar chegando. Mas antes, deixa eu colocar no chão aqui, que na verdade eu vou devorar direto. Pronto. Devorei direto já. Cresceu bem pouquinho. Caraca, não deu nem puxeiro esse pequeno hipse. Coitado, velho. Tadinho ali, ó. Não encheu nada. Nem valeu a pena eu ter capturado ele. Mas enfim, vamos ir correndo aqui. Vou dar um grito pra ver se outro carnotauro responde. Não. Por enquanto, pelo menos não escutei nada. Por acaso você é surdo, é? Depois de andar um pouquinho mais, eu finalmente consegui chegar aqui. Olha só a construção dos humanos aqui na frente. Eles construíram há pouco tempo. Brincadeira. Veio com a atualização. Opa. Olha ali, ó. Caraca, tem outro ali. Olha ele ali, ó. Caraca, passou correndo do meu lado. E aí, tranquilo. Assustar o coitado, ó. Ah, ele se escondeu ali no meio do mato. Lá foi ele. Beleza. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui a construção dos humanos. Vamos já entrar aqui pra explorar um pouquinho. Será que dá pra entrar aqui dentro? Tipo, em algum estabelecimento? Não sei. Vamos ver. Ó, tem uns barris aqui. Caraca, velho. Será que é explosivo? Tem que cuidar. Olha o tamanho da caixinha comparado a gente. Minúscula. Muito bom. Vamos ver se tem uma entrada. Ó. Qual é que foi aí? Caraca! Não! Nossa! Maldito! O cara tacou na minha cara, velho. Eu achei que ele não ia fazer isso. Por isso eu fiquei olhando pra ele. Tipo, pra intimidar, no caso. E o cara simplesmente joga na minha cara. Cadê ele? Será que entrou aqui nos containers? Ali, ó. Sabia. Ah, vem aqui. Vou pegar, velho. Ah, passou. Tentou atirar de novo. Volta aqui. Volta aqui. Eu já peguei o seu irmão. Na verdade, eu nem sei ser irmão dele. Mas eu já peguei o teu irmão aí. Agora é você, o próximo. Ficou me trollando demais. Ali, ó. Ah, ele vai ver. Vou chegar aqui bem pelo ladinho, ó. Ó. Na manha. Ele tá ali em cima. Ah, vou ter que pegar. Toma. Quase. Ah, só porque eu não alcanço aí, né? Olha ele se achando todo. Ah, de novo. De novo, velho. Pronto. E tá me ameaçando ainda por cima. Tá, fica aí. Nem quero mais também. Brincadeira. Essa ali da bobeira que eu pego agora. Ele tá pulando. Ele não viu? Será que ele me viu? Claro que ele viu, né? O meu rabo ali. Não, ele não viu. Aí, ó. Beleza. Por trás. Ah, agora ele viu. Olhou pro lado. Ou não? Ah, não. Agora ele me viu. Ele não tinha me visto. Chega aí. Desce aqui. O que faz aí em cima? Só tô mantendo distância. Tá louco. Não deixou. Eita, eu tô me acertar. Passou um perto de mim aqui. Tá mordendo. Aqui pra ti, ó. Ah, errou. Ele tentou. É, galera. Nós temos um problema aqui. Agora ele deitou ali pra, sei lá, descansar. Trollou já o bastante. Beleza. E, infelizmente, não tem como entrar aqui. Eu já dei a volta ali nos containers e também aqui nesses estabelecimentos agora. E até agora nada. Eu achei que esse aqui poderia. Mas, infelizmente, não. Porta tá fechada aqui. Caraca, olha o tamanho dos humanos comparado a gente. Um humano é um pouco menor que a porta. Olha aqui, ó. Tá, o solo, essa perna já é maior. Olha, desceu. Eu escutei ele descendo. Ele tá por aqui, galera. Vamos na manha aqui pegar ele. Ah, subiu ali, ó. Ah, eu achei que ele tinha descido. Peraí, peraí, peraí. Não, subiu de novo. Tá, beleza. E, bom, esse é o território aqui, agora, dos humanos, já que eles construíram esse estabelecimento. Eu vou aproveitar e trazer alguns fatos já. Aproveitar também e recomendo o vídeo do Will, que vai estar aí na descrição. Um grande abraço pra ele também, um salve. Salve aí. Lá ele mostra e fala um pouquinho dos humanos. Vou até fazer um adendo ao vídeo dele, que é o seguinte, galera. Os mercenários, eles já eram projeto, na verdade, já eram parte aqui do The Isle há muito tempo. No começo do The Isle, ele era constituído pelos mercenários. Aí, somente depois, alguns meses depois do modo teste, né, a gente conseguia controlar os dinossauros, porque o pessoal começou a pedir muito. E aí, se tornou o The Isle que a gente conhece. Os mercenários daí foram removidos. Aí, depois, eles apareceram de novo, um tempo atrás. Eu até tenho algumas séries aí no canal, se vocês forem na playlist. Até de tribal, eu tenho. Eles retornaram, depois foram removidos de novo. E agora, com o Everman, pode ser que eles retornem novamente. Será? Será, cara? Enfim. O Ripsy, eu acho que foi pra fora agora. Saiu correndo o menino. Cadê você, rapá? Pra onde você foi? É, ele fugiu agora. Isso aí, não volte mais aqui. Galera, eu tô enxergando um Carnotauro daqui, ó. Tá vindo a toda velocidade. Vou dar amizade. Eita! Eu vi, eu vi que ele ia morder. O cara veio reto em mim, velho. Ah, não. Toma. Opa. Mordi, mordi. Acho que eu mordi duas vezes. Caraca, pra que fazer isso, cara? Oi, corre, corre, corre. Tá, peraí. Vamos pegar a velocidade aqui. Aí, pronto. Vambora. Toma. Toma. Mordi. Beleza, acertei. Ah, pegou, pegou. Toma. Acertei de novo. Acho que ele vai cair. Ameaça outra, rapá. Toma. Mais mordida. Caiu. Aê. Por que que o cara... Por que que o cara fez isso, velho? Eu até mandei amizade pra ele. Vamos carregar o corpo agora, tirar daqui, né? Desculpa aí, humanos. Não queria sujar esse ambiente de vocês. Vou trazer a carcaça mais pro lado aqui. Não se preocupe. Vamos colocar mais pro lado. Caraca, ele quase me derrotou, velho. Olha a minha tela. Eu tô com o sugramento. Infelizmente, eu acho que não tem. A estradinha tá um pouco longe. A estradinha tá pra lá. Ia ser bom pra estancar o sugramento. Tá, eu vou lá correndo. Tá, vambora aqui. Vamos tentar achar a estrada. Foi por aqui, ó, que eu saí. Vamos ver. Cadê, cadê, cadê? Pra esse lado. Caraca, eu tenho que cuidar pra não falecer. É aqui, ó. Ah, eu acho que é aqui mesmo. Finalmente, consegui localizar a estrada. É aqui, ó. Caraca, galera. Foi difícil. Quase perdi. Vamos usar agora o barrinho aqui pra estancar o sangramento. Muito bom. Aí, deitar um pouco. Ó, quase. Falta pouco, galera. Vai, estanca esse sangue, filho. Aí, eu acho que estancou. Bom, tem um mais ali. Não sei direito o que significa. Eu acho que estancou agora. Oh, escutei o Tarrapper. Caraca, vou ter que deitar aqui. Tá, vamos deitar, recuperar. Aí, depois a gente volta lá pra construção humana. Tá, vou ficar sentado aqui, recuperando. Aí, depois a gente vai ver esse Yuta Raptor aí. Pronto, já tô recuperado aqui. Só que eu tô com uns 20% de fome. Vou aproveitar e já devorar a carcassinha do Carnotauro. Tá ficando de noite agora. Aí, devorando bem. E o Yuta Raptor, eu não sei onde é que ele tá. Tava por aqui, dei uns gritos. Sumiu. E vão ficar devorando. E bom, pessoal. Então, a gente vai tudo por aqui. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Até mais e tchau. Vou dar um grito aqui pro nosso Carnotauro. Opa. Pera aí. Ó. Ouvi de novo. Ele tá pra cá. Ó, gritou. Ele tá no meio do mato ali, ó. Só que eu não tô vendo ele. Também tá meio escuro, né? Tá difícil. Olha, ó. Gritou de novo. Tá pra lá o bicho, ó. Tô te vendo, tá? Ó. Cuidado. Eu posso ir aí e pegar. Sorte de tua que eu tô com a carcaça do Carnotauro aqui. Senão tu já era. Vamos levar embora a carcaça? Porque senão eu vou ter que lutar contra um bando de outro. Nem sei se é um ou dois ou três. Então vamos saindo aqui bem de fininho. Valeu. Olha quem está ali na árvore enquanto eu estava passando aqui. É o Uta Raptor. Tá me ameaçando ainda. Qual é que é? Vou dar um grito pra ele. Cara, em cima da árvore ali, ó. Bem de boa. Vou tentar morder até. Vamos ver se eu pego. Que isso? Caraca. Sai. Deixa eu morrer. Ah, não. Vou pegar ele. Caraca, velho. O maluco soltou da árvore em mim. Sai, bicho. Toma. Mordi. Acho que pegou. Ah, não. Vou atrás dele. Onde é que ele foi? Ali, ó. Correu pra cá. Ah, não, velho. O cara me trollou. Sumiu. Fui trollado pelo Uta. Eu vim aqui dar um oi pra ele. E o cara faz isso comigo. Ah, sumiu. Bom, então é isso. Valeu, galera. Vamos deixar esse Uta aí. Meu nervoso. Acho bom. Tchau. Tchau. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma